Oi, pessoal! Bem-vindos! Eu estou extremamente feliz, estou, assim, me sentindo honrada que eu estou com uma pessoa célebre do yoga, que é Gustavo Ponce. Muito bem-venido! Muito bem-venido, Anamu, outra vez, porque o Gustavo tem um curso aqui e eu vou falar mais um pouquinho dele. Gustavo Ponce foi pioneiro do yoga na América Latina, escritor, colunista de várias revistas do mundo do yoga, pratica desde os 11 anos de idade e já entrou em contato, já teve vivências diretas com grandes nomes. Por exemplo, Sri Yogendra. É assim que você disse? Sri Yogendra. Yogendra. São os nomes complicadinhos para a minha pessoa, mas, enfim, são pessoas que realmente têm muita história, né? Ele é do Instituto de Yoga de Santa Cruz, Mumbai, BKS Iyengar. Esse eu conheço. E muitos outros. Muitos outros papas do yoga. Gustavo virou um deles. O Gustavo também publicou 17 livros, desenvolveu vários métodos e hoje ele ensina no mundo inteiro para professores, faz formação de professores. E, uma vez mais, muitíssimas graças por venir. E a primeira pergunta. O yoga pode ser feito para qualquer idade? Ele pode ser feito em qualquer idade? Ele tem uma idade ideal para começar? Sim. É recomendável que os filhos, crianças, comecem ao rededor dos 7 anos para cima, porque estão mais tranquilos. E você pode continuar até o final, até os últimos dias. Até os últimos dias de vida estar aí praticando o yoga, né? Meu filho faz yoga. Ele tem 5 anos. Ah. Bom, agora é 6. Ayer. É precoz. Sim. E quais são os benefícios? Quais são os benefícios do yoga, Gustavo? Para os dias em que vivemos hoje, eu acho que o principal benefício é aliviar o estresse. Porque eu estou convencido que o 90% das doenças, do mal funcionamento das hormonas e, sobre todo, as doenças modernas, se devem ao estresse. Então, é bom para aliviar o estresse, a ansiedade e muitos problemas de ordem orgânico. Então, ajuda ao corpo e, sobre todo, à cabeça. Claro. E as mulheres que estão em menopausa, os homens que estão em andropausa, que se diz, não? Qual é a funcionalidade do yoga? Mesmo com algumas dificuldades corporais, alguns limites, as pessoas podem praticar respirando corretamente? Sim. Sim. Bom, todos, e a medida que conversamos, nos estamos ponendo mais velhos. E isso é algo que não podemos evitar. Claro. E hoje, todos vivemos mais anos que há umas décadas atrás. E tem que pensar que passamos mais de um terço de nossas vidas no climaterio masculino e feminino. Por tanto, a práctica de yoga, e em especial a práctica de yoga hormonal, é recomendável. Por quê? Porque nos dá muito mais vitalidade, mais energia, nos faz sentir bem. E eu vou falar sobre o yoga hormonal, porque é o que, neste momento, a mim, me tem mais entusiasmado, porque já com 72 anos, tenho que preocupar-me de mantenerme bem, vital, por muitos anos mais. Então, este trabalho que estou fazendo agora com as hormonas, é um trabalho completamente diferente ao yoga que se practica hoje no mundo. Eu tardei, muitos anos, em dar-me conta de que a essência do yoga vai muito mais além do trabalho com as posturas. Porque hoje em dia estamos praticando uma forma de yoga que é somente física. E nos temos esquecido das raízes do yoga. E nas raízes é onde está toda a força do yoga, nas raízes. E isso é o que eu faço hoje em dia. Por o mundo estou ensinando isto, que é uma visão completa do yoga, e não só uma visão do trabalho com o corpo físico. Sim, porque, que é o que nos dá o yoga? Nos permite, primeiro que nada, conhecernos melhor, centrarnos física e mentalmente, e ter uma melhor qualidade de vida. E quando nos sentimos bem, podemos funcionar bem ao redor nosso, com as nossas relações. E, finalmente, isso é o que persiga o yoga. viver bem e viver bem com os outros. Que lindo, né? Que lindo o yoga. Mas, isso de viver bem, há uma técnica, uma dica, em português se diz dica, algo que pode dizer a gente, uma coisa essencial, por exemplo, não sei, respiração, ou... Então, eu estou pedindo uma dica para ele. Qual é a essência do yoga? Assim como uma, uma por menos. Sim. O primeiro que, e é o mais simples, e o acabas de dizer, é respirar conscientemente. Sim, porque respiramos desde o momento em que chegamos ao mundo, até o último aliento, quando nos vamos. Mas, 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 quantas vezes estamos conscientes de que estamos respirando? Ou seja, poner atenção na respiração. Solamente, levar a atenção, estou respirando. Isso imediatamente te calma, porque o problema hoje, como disse há um momento, está em que estamos nos concentrados e ao simplesmente observar a respiração e fazer-la mais lenta, suave e profunda, isso nos faz sentir bem de inmediato. E não é necessário estar fazendo nenhuma postura, nada. E se estás sola, pois cierra os olhos e observa a respiração. Isso o diz todo o mundo, não é nada novo. De hecho, quando tu tens algum problema, estás nerviosa, porque teu filho está enfermo, então, te pones ansiosa e uma pessoa, um amigo, te dá um consejo e te diz, respira. Que novedade, nenhuma novedade, só que não o fazemos. É verdade. Olvidamos. Esquecemos de respirar, né pessoal? Então, olha, a primeira dica de Gustavo Ponce é essa, respira. E nós vamos ter mais vídeos com ele, então, não saia do Namor, esteja por aqui, que em breve teremos outros vídeos com Gustavo Ponce, dando outras dicas essenciais do Yoga. Muitíssimas graças, uma vez mais, Namastê.